Olá, eu me chamo Bruno Faria, sou terapeuta holístico aqui de Brasília e venho aqui para falar um pouco dos cursos de radiestesia do Sérgio, que são cursos maravilhosos e que me surpreendem a cada dia mais positivamente, ainda mais porque eu sempre tive um pouco de receio com cursos à distância, com cursos online, principalmente cursos que têm bastante prática, como o curso de radiestesia. Mas, como eu disse, tem me surpreendido justamente por conta da linguagem, dos métodos de ensino do Sérgio, que são bastante fáceis de apreender e são bastante fluidos, sem contar que a gente tem um acompanhamento do próprio Sérgio o tempo inteiro nos nossos grupos de discussão, de dúvidas da radiestesia. E eu tenho um achado fantástico, já fiz o curso técnico de radiestesia e fiz o curso de radiestesia aplicado a terapias integrativas, e que tem me aberto possibilidades enormes, caminhos enormes, principalmente voltados a diagnóstico e encaminhamento para outros tipos de tratamentos dentro da terapia holística. Tem sido fantástico no meu trabalho e isso tem agregado muito. E eu sei que vai agregar muito mais, porque agora eu vou iniciar o curso de gráficos dentro da radiestesia e eu sei que vai me abrir outras possibilidades fantásticas. Então é isso. Obrigado Sérgio, obrigado radiestesia.net pelas possibilidades que tem me aberto dentro do meu ofício. Valeu, obrigado.